Meus amados irmãos, é insano? Após partida de Pedro Henrique para a glória, falso profeta Gleitson Góes. Meus amados irmãos, ele afirma que viu Pedro Henrique no inferno. Ouça isso. Sai de baixo, que eu tô falando que foi Deus que mandou eu sentar aqui pra falar. É arrebatado sim, pelo pai dele, Satanás, e o Deus Mamon. A palavra de Deus já julgou esse rapaz aí, tá? O Senhor me falou que quem levou ele foi o demônio, Satanás, a quem ele servia, que é o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. O Deus do mundo gospel, que não é o Senhor que tá nos céus, assentado no trono. Bem, meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fiquem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui um vídeo muito importante a respeito do caso Pedro Henrique, que nos deixou recentemente, partiu para a glória. O Senhor o levou para si. Mas o que ficou foi a memória dele. Deve ser preservada, deve ser honrada, certo? Ele não estar aqui para se defender. Por que eu tô falando isso? Porque o falso profeta Gleibson, ele veio a público afirmando que viu o Pedro Henrique no inferno. Segundo Gleibson, o Senhor Jesus avisou a ele que o Pedro Henrique foi para o inferno porque estava adorando ao Deus Mamon. Meus amados irmãos, eu quero trazer esse conteúdo, esse vídeo dele falando isso, certo? Eu fiquei muito triste com o Gleibson. Eu fiz um vídeo aqui exortando ele. Ele me respondeu no canal dele lá, certo? Falou muitas coisas ali terríveis, né? E engraçado é que muitas pessoas dão glória a Deus e aleluia ao que ele fala, né? Mas eu quero exortar novamente através desse vídeo porque isso não se faz. E a memória da família e o respeito ao luto da família, né? Chegando a público dizendo que o Pedro Henrique está no inferno. Bem, meus amados irmãos, eu queria mostrar esse vídeo a vocês aqui e deixar a minha opinião. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu também quero te apresentar uma forma de você conseguir uma renda pela internet. Presta atenção. Atenção, pessoal. Num momento difícil que estamos vivendo, com minha credibilidade, eu venho passar aqui uma oportunidade de você ganhar uma renda pela internet 100% seguro e 100% honesto. Eu, como missionário, certo? Eu dou a minha palavra e abro as portas do meu canal para o Tom Dimas. Escuta o que ele vai falar. Olha que bênção essa mensagem que eu recebi no meu WhatsApp. Boa noite, Tom. Estou vindo aqui para te agradecer mais uma vez. Já consegui fazer mais de R$ 1.400,00, depois que comecei a trabalhar em casa. E com esse dinheiro, eu consegui fazer a compra do mês aqui para casa. Você tem noção disso? Meu, glória a Deus, eu fico muito, mas muito feliz em poder ajudar as pessoas que precisam fazer uma renda extra. Agora que eu já ajudei a Tayane, eu vou ajudar você que acompanha o canal. Muito prazer, eu sou o Tom Dimas Torres. E se você precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Você só precisa fazer uma única coisa. Clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, porque você vai me chamar lá no WhatsApp. Bem, pessoal, vai depender da tua dedicação. Nada cai do céu. É um trabalho. Se você se dedicar, você vai conseguir uma grande renda extra pela internet. Vou dizer novamente, depende da tua dedicação você fazer esse curso e colocar em prática. É 100% honesto e seguro, ok? Eu abro as portas para o Tom Dimas e eu confio 100% na integridade e na honestidade dele. Então, se você quer fazer uma renda extra, clique no link aí nos comentários. Que Deus abençoe. Bem, meus amados irmãos, sem mais delongas, vamos lá. Você vai ouvir esse vídeo e eu quero saber a tua opinião. Será que você concorda com o Gleison? Será que você vai concordar com o que ele vai falar? Preste atenção. O jovem Pedro Henrique foi arrebatado. Arrebatado por Deus. Antes, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Antes disso tudo, vamos reagir juntinho. Antes de eu falar tudo que Deus mandou para falar. E sai de baixo. Sai de baixo. Eu estou falando que foi Deus que mandou eu sentar aqui para falar. Quem de vocês aí, do Brasil inteiro, lembram que eu disse que Deus mandou eu avisar que ia ter lama de morte dos gospel, que Deus ia sair limpando o mundo gospel e ia morrer vários cantores e cantoras gospel. Quem lembra disso? Pregadores gospel. Que Deus ia sair limpando e ia morrer vários. Quem de vocês lembra? Eu quero que vocês deixem no comentário aí abaixo. Irmão, eu lembro da profecia que você disse que Deus ia começar a eliminar e limpar, fulminar vários comerciantes do evangelho que brincam com a palavra e com o louvor dele. Quem lembra da profecia? Deixa aí abaixo nos comentários. Antes, vamos a um vídeo. Há dois vídeos. Tanto desse servo aí do mamão, servo do mamão e do dinheiro. Servo de satanás. Esse rapaz que morreu aí servia exclusivamente a satanás, ao diabo. Tem também o show, além do show da satanista, tem o show do outro servo do demônio. Olha a bagunça, a profanação. Grita, grita, pula, pula. Guitarra. Olha lá, ó. Fãs. Pra Deus isso chama-se profanação, tá? Se você não sabe, pra Deus chama profanar o evangelho dele. O evangelho moderno, tá? Ó, os jovens de camiseta, de bermuda. Foi arrebatado, sim, pelo pai dele, satanás, e o deus mamão, que é a quem ele servia. Tá? Pelo deus mamão, a quem ele servia. Comerciante e mercador da fé, ele era apenas um produto da indústria. A indústria é gospel. Artista. Artista não é serva de Deus. Muitas servas de Deus e servos de Deus, abençoados e santificados, né? E Deus não tá arrebatando assim, de uma hora pra outra, de uma maneira fulminante. Deus não tá arrebatando ultimamente assim, né? Qual é a aflição que esse povo tem? Nenhuma. Eles têm aplausos. Fã, fã clube, glamour, riqueza aqui na terra. Morreu, inferno na hora. Morreu, inferno certeiro. Amém? Todo mundo lembra, quando eu falei a profecia, que Deus ia limpar o mundo gospel. Tá limpando e muito mais vai morrer. Muito mais vai morrer, tá? Podem te preparar que Deus vai continuar limpando. Agora vai ser pregador e pregadora também, tá? A palavra de Deus já julgou esse rapaz aí, tá? O Senhor me falou que quem levou ele foi o demônio. Satanás é quem ele servia, que é o Deus mamão, o Deus do dinheiro. O Deus do mundo gospel, que não é o Senhor que tá nos céus, assentado no trono. Pra entrar lá tem que ter santidade e renúncia. Amém? É assim, morreu, tá no céu. Virou bagunça. O céu agora virou um bordel aos olhos deles. Não precisa mais de santidade, não precisa mais de renúncia. Não, porque agora virou um bordel. Quem veio buscar ele foi o Deus mamão. Satanás, o Deus a quem ele servia. Vocês, cantores gospel e pregadores gospel, que servem também ao Deus mamão, cobram, fazem do Evangelho de Cristo um comércio. Quando vocês morrerem, se não se arrependerem, quem vem buscar vocês também é o Deus mamão, é Satanás. Satanás que vem buscar a alma de vocês. Assim como veio buscar a alma dele ali, em cima do palco, bagunçando com o Evangelho de Cristo. O tal do cantor Pedro Henrique que morreu, o povo tá empurrando e colocando ele no céu, olha lá. Ah, o povo adorando eles, olha. Morreu direto pra profundeza do inferno. O demônio já vem pegar a alma e levar na hora. Satanás a quem eles servem, já vem pegar a alma e já levar pros infernos. É na hora. Amém? Bem, meus amados irmãos, eu ainda não consigo entender como tem pessoas que dão glória a Deus e aleluia com as maldições que saem da boca do Gleison. Tem muitas pessoas que o defendem e chamam ele de homem de Deus. Como é que isso é atitude de homem de Deus? A boca fala o que está cheio, o coração, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Certo? E os frutos do Gleison é só inferno, inferno, inferno. Para ele, todo mundo vai para o inferno? Olha aí ele sendo desmascarado mais uma vez, meus amados irmãos. Porque se ele realmente tivesse o discernimento espiritual, ele veria que esse homem, ele foi avisado antes de partir para a glória. Ele veria que foi Deus que levou esse homem para o céu. Para o céu de Abraão. Certo? Meus amados irmãos, ele também se levantou, esse Gleison aí, contra a pastora Sandra, chamou ela de Vera Verão, disse que ela parecia homem e outras situações. E ainda tem muitas pessoas que aplaudem esse rapaz aí, o Gleison. Dá glória a Deus e aleluia pelas coisas que ele fala. Você vê que o povo erra por falta de conhecimento, por isso que é enganado por muitos falsos profetas. Olha, meus amados irmãos, o Gleison, ele é contra o mundo gospel. Eu também sou. O Gleison, ele é contra esses pregadores crush, né? É crush, né? Eu também sou. O Gleison, ele é contra, certo? Mulheres se vestir de qualquer maneira, eu também sou. Mas eu quero dizer que não é dessa forma que se exorta as pessoas, Gleison. Não é dessa forma, fazendo falsas revelações. Aonde é que o Senhor Jesus mostrou que o Pedro Henrique estava no inferno? Aonde? Aonde? Me mostra aonde. Bem, meus amados irmãos, é lamentável. É lamentável. Muitas pessoas aplaudindo um cara desse. Eu quero saber a tua opinião. E aí, você vai dar glória a Deus e aleluia pelas coisas que esse cara falou? Não respeitou a memória? Não respeitou o luto da esposa? Não respeitou o luto da família? Se levantou aí, ó, pra afirmar que o cara estava no inferno? Olha que absurdo. Olha que falta de respeito com a família. Sendo que quem tem mesmo o discernimento do Espírito Santo sabe que um homem foi salvo. Que quem levou um homem foi Deus. Meus amados irmãos, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Gleison, o que eu falei pra você no vídeo passado continua de pé. Volta ao primeiro amor. Vai pra um discipulado. Vai pra escola bíblica. Não venha me dizer que eu vi sua live, tá? Não venha me dizer que eu nasci em bênção evangélico. Jesus não quer saber que você nasceu em bênção evangélico, não. Pare de olhar pra trás e olhe pra frente. Porque a gente continua aprendendo. Você deve voltar a frequentar escola bíblica. Você deve frequentar o discipulado. Eu conheço dezenas e dezenas de amigos meus que cresceram na igreja. Mas nunca fez um discipulado. Mas nunca frequentou uma escola bíblica. Mas cresceu. Viveu na igreja. Então isso não é desculpa. Volte ao primeiro amor porque eu vou dizer uma coisa a você. Desse jeito que você está, não vai dar pra continuar não, viu? Cuidado com o amor de Deus na sua vida. Bem, meus amados irmãos. É lamentável, né? A família do cantor Pedro Henrique ser atingida por esse falso profeta. Isso cabe até processo, né? Vamos estar orando pela família do Pedro Henrique. Deixa a tua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Se hoje você pudesse fazer uma renda extra de uns 300 reais ou 500 ou até mesmo mil reais, te ajudaria? Eu sei que te ajudaria, afinal é sempre bom quando a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais, né? Olha só, esses são os resultados das pessoas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática aquilo que eu ensinei pra eles. Eles estão ganhando de mil a três mil reais todos os meses e é isso que eu vou te ajudar. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos livre do seu dia que você pode começar hoje mesmo. E pra você começar hoje, você só precisa fazer uma única coisa. Clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona pra você ganhar uma renda extra e ainda por cima eu vou te dar um mini curso gratuito com quatro aulinhas e nessas quatro aulas você vai saber tudo o que você precisa pra você começar hoje a ganhar uma renda extra. E você pode ficar em paz, porque essa forma de ganhar dinheiro é 100% honesta e 100% segura. Essa é verdadeiramente uma oportunidade de ouro pra ajudar você na sua situação financeira. Deus abençoe grandemente a sua vida, clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no WhatsApp que eu tô te esperando. Deus abençoe.